O Curta é um vídeo feito de forma muito simples, eu gravei esse Curta com um vídeo, com o meu celular, é uma cena em plana sequência, uma cena de 4 minutos, e a minha intenção é questionar realmente essa relação que nós temos com os vídeos virais, ou com esses vídeos que a gente vê todo dia na internet, e que geralmente nos levam a uma situação limite, ou alguém cai, ou o teto cai, ou alguém é mordido por um animal, ou existe algo que quebra a realidade, né? E na verdade, nessa cena, nesse Curta, é uma cena muito cotidiana, que também é quebrada, a realidade ali é quebrada, mas por uma coisa muito cotidiana. Então, por isso a sinopse negar a coisa do viral, quer dizer, não é um vídeo viral, mas tem todas as características de um vídeo viral. Bom, já realizei vários curtas, inclusive já vim pelo menos umas quatro vezes aqui nesse festival, e sempre foram curtas com produção, ou muito programados, ou muito editados, muito montados, né? Mesmo experiência com documentário, sempre passando por uma montagem muito dedicada, muito detalhada. E esse filme não, esse filme é muito simples, e foi totalmente sem programação, sem roteiro, e o que me encantou é realmente o que diferencia uma imagem que você faz no celular a todo momento, como a gente está todo o tempo fazendo fotos e vídeos no celular, o tempo todo essas imagens estão indo para as redes sociais, o que diferencia essas imagens de uma imagem que você pode colocar num lugar de arte, dizer, isso aqui é arte, né? E eu acho que a diferença entre essas imagens todas que estão aí e uma imagem que se transforma num curta é a sua intenção, é o seu olhar, é dizer, isso aqui é arte. Eu acho que no momento que você decide como autor que aquela imagem, que aquela cena é uma obra de arte, eu acho que ela se transforma.